Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje é adubação como que eu faço adubação nas minhas suculentas se você já gostou do tema do vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal, estamos rumos a 5 mil inscritos a sua inscrição é muito importante pessoal, esse tema foi muito pedido aí nos comentários vários inscritos me perguntando o que eu uso para adubar as minhas suculentas qual adubação que eu uso então hoje eu vim mostrar para vocês pessoal, eu uso o adubo de liberação lenta olha só, eu uso esse aqui que é o bazacote que é essas bolinhas verdinhas aqui ele é um adubo químico, não é adubo natural eu uso ele porque ele eu acho mais fácil porque não tem perigo de eu errar e não dá nenhum bichinho, não dá nada eu estou falando aqui por experiência minha aqui no meu cultivo eu usei aqui no começo do meu cultivo eu usei o adubo de galinha curtido depois eu cheguei a usar o humus de minhoca mas eu tive problemas com todos esses dois aqui no clima aqui da minha região esses adubos causam aquele mosquitinho guinates e eu perdi bastante plantas inclusive dessas mais raras com esse problema me dava aqueles fungos guinates a planta plodescia quando eu ia olhar o podre que eu quebrava o caule estava cheio de larvinhas dentro aí eu fui pesquisar ver o que que era e vi aí com amigos produtores que já tem já muitos anos no cultivo me falaram que era o fungo guinates e o que causava ele era a adubação orgânica então aqui na minha no meu cultivo aqui eu não posso usar aquele tipo de adubo que causa esse tipo de mosquitinho esse tipo de problema não estou dizendo que você não possa usar aí no seu cultivo não é nada disso cada lugar é diferente você tem que fazer teste sempre faça teste o principal das suculentas é teste você vai testar o que dá certo aí na sua região ou não por exemplo eu tenho uma querida amiga minha Ciane no canal Flores do Meu Jardim o substrato da Ciane tem é adubo orgânico ela usa estércola e as plantas dela são maravilhosas e ela não tem problema com o fungo guinates ela já mora no sul então é diferente nunca se deve contestar com alguém falar não o teu substrato está errado você não pode usar esse tipo de adubação o meu que está certo não é assim nas suculentas não existe certo ou errado existe o que? teste faça seu teste nas suas suculentas pode ser aí que no seu clima dê certo aqui no meu clima eu estou em Conoial no sul de Minas na minha no meu cultivo aqui na minha estufa eu não posso usar que eu tive problemas então eu me adaptei muito bem com esse aqui que é o Basacote e acaba sendo mais prático para mim esse aqui que eu uso é o 15812 mais 2 olha lá o Basacote 15812 mais 2 esse potinho aqui está escrito aqui 3 meses mas esse que está aqui dentro não é é de 12 meses é porque a embalagem que eu comprei agora veio uma embalagem diferente eu assisto esse pote mais prático então eu coloco nesse potinho aqui antigo mas o que eu estou usando agora que eu consegui achar que ele é um pouco mais difícil de ser achado é o de 12 meses o que que quer dizer isso? esse aqui de 3 meses ele dura menos tempo ele está querendo dizer que com 12 meses você vai ter que colocar adubo de novo o que eu estou usando agora que é o de 12 meses ele dura mais tempo né no substrato é você ele fala 12 meses gente mas não quer dizer que você vai é adubar de novo só com esse tempo ele dura quase isso mas às vezes você pode repor antes esse adubo ele é uma capsulazinha olha uma capsulazinha transparente né envolto nesse materialzinho verde quando a gente coloca ele na nossa planta cada vez que a gente rega ele vai soltando liberando os nutrientes necessários para a planta então cada rega que você faz ele vai liberando lentamente por isso que se diz adubo de liberação lenta quando você olhar lá no seu substrato e você ver que essa bolinha aqui tá murcha ela tá uma casquinha só uma casquinha você já pode repor já pode colocar de novo que já acabou o nutriente dela mas aqui eu não nem faço muito isso geralmente como que eu uso quando eu faço meu substrato eu já coloco já umas duas três colheres desse adubo no meio do substrato eu não tenho muita quantidade certa eu jogo lá um tanto agora se a minha planta já tiver já no vaso o que eu faço por exemplo se eu vou adubar essa cabeça de medusa aqui eu não coloquei no substrato ou ela já tá plantada eu comprei o meu adubinho como que eu vou fazer eu aqui eu pego um punhadinho assim na mão e coloco aqui no meu vasinho do lado da planta pronto é o necessário quando eu regar essa planta vai soltar os nutrientes nela e ela já vai ficar adubada não tem mistério se você colocar perto da raiz não tem problema tá esse adubinho ele não queima ele não causa nenhum mal para a sua suculenta e outra ele não precisa ser usado somente em suculenta você pode usar ele em qualquer planta inclusive quem cultiva orquídeas por exemplo faz um sachê pega aquelas ou uma uma meia daquelas fininha ou um saquinho fininho coloca faz uma coloca ele dentro amarra a boquinha e amarra perto das raízes que toda vez que a água pegar nele vai soltar os adubos nas raízes das orquídeas então ele é muito prático você pode usar em salambaia pode usar na sua folhagem pode usar em tudo e se você errar e colocar um pouquinho a mais de bolinha não tem problema ele não vai matar a sua planta eu já usei aqui aquele adubo líquido aquele 10-10-10 aquele comum pode usar também não há restrição nenhuma você pega e lê na embalagem como que o fabricante está especificando a quantidade que é para você colocar e você rega suas plantas leia sempre a embalagem e faça como ele está pedindo se ele pediu para usar só de 15 em 15 dias você vai usar só de 15 em 15 dias se ele falou que você pode usar mais você usa mais mas sempre usa porque o excesso de adubo pode matar a sua planta a falta não tem problema porque suculenta ela é de um de uma terra pobre então para ela manter a cor linda maravilhosa ela tem que ter menos adubo se a gente colocar muito adubo na nossa suculenta ela vai crescer rápido e vai perder a sua coloração bonita o seu formato compacto então não exagere na adubação teve uma escrita aqui no canal que me perguntou no privado se podia ela comprou aqueles adubos naturais que tem o bocache aqueles outros se podia usar ela já tinha colocado o basacote olha não é que não possa usar mas é mais ou menos desperdício se você colocou um não use o outro por enquanto se você colocou o basacote espere o tempo dele se ele for de três meses espera os três meses depois você usa o bocache e assim vai você vai pode ir intercalando não tem problema não não é indicado usar dois tipos de adubo ao mesmo tempo pode ser um pouco prejudicial então use um de cada vez né um de cada vez do jeito que está escrito nas embalagens esse adubinho aqui quem quiser dele eu tenho disponível no catálogo o potinho com 100 gramas dele tá 11,90 quem quiser comprar eu tenho no catálogo disponível o potinho dele rende muito gente muito mesmo porque a quantidade que você vai pôr olha pra vocês verem pôr vasinho é muito pequena e outra coisa a quantidade que você vai pôr depende do tamanho do seu vaso se você vai colocar num vasinho pequenininho né igual esse vasinho que está essa san carlos aqui você vai pôr uma quantidade bem pequena se você vai colocar num vaso igual esse aqui maior você já pode colocar uma meia colherzinha já pode colocar mais um pouquinho e assim por diante dependendo do tamanho do seu vaso é a quantidade que você vai usando e não tenha medo que não tem como prejudicar a sua plantinha tá bom então igual eu falei pra vocês o meu aqui eu uso no substrato quando eu replanto como eu uso de 12 meses ele dura bastante se eu achar necessário depois eu reponho um pouquinho por cima do vaso mas geralmente nem é muito necessário espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês sobre esse respeito mas se ficou alguma dúvida ainda pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com muito prazer se eu souber eu vou responder não estou falando nada científico pessoal nada assim eu estou só falando aqui pra vocês a minha experiência como vocês sabem eu sou aqui do cultivo simples não imponho nada a ninguém só estou passando a minha experiência não estou falando que quem faz de outro jeito está errado ou certo todo mundo faz tem a sua experiência e sempre é bom e gosto muito de aprender com vocês também olha só pessoal a bancada de vendas está recheada novamente estou gravando esse vídeo pra vocês hoje sexta-feira de manhã esse vídeo vai às duas e meia no canal então foi gravado aqui ao vivo olha só ontem à noite eu repus aqui a mesa de vendas trouxe todas pra cá de novo que graças a deus quero agradecer muito mas muito mesmo aí o pessoal que está comprando aí comigo graças a deus tem bastante venda então essa semana ficou vazia essa mesa aqui eu tive que repor tudo de novo então vai entrar no catálogo aí semana que vem que eu não tive tempo ainda de arrumar essas plantinhas ainda estou adaptando o catálogo está recheado ainda mas ainda vai entrar mais coisas essa semana ainda por exemplo essa semana vai entrar essa lenducha aqui da slau que não tinha eu consegui vitor quem variegata consegui só dois as minhas plantinhas gente às vezes você vê o catálogo lá que tem menos coisa vende muito rápido liberou o catálogo já essas mais especiais vão muito rapidinho e eu compro pouquinhas de cada eu não tenho assim muitas de cada duas três quatro cinco às vezes é uma única às vezes é duas né então são poucas que eu consigo mais de uma olha pra vocês que linda depois eu vou mostrar os detalhes pra vocês mas vai entrar a madiba no catálogo consegui calanchoe fantástica vai entrar essa maravilhosa aqui que o povo me pedia muito e eu consegui pra vocês cante consegui algumas cantes são poucas mas eu consegui pra vocês vai entrar essa maravilhosa aqui da agavóide zebony ela não tá com as pontinhas ainda colorida né que agora que eu trouxe aqui pra estufa mas ébones gigantes tamanho adulto já olha que enorme maravilhosa vai entrar suculentos pequenininhas pra quem quer uma pequenininha vai entrar muita coisa linda aí pessoal então até final da semana que vem que não vai dar pra mim colocar essa semana no catálogo porque eu tenho muita caixa pra embalar muita coisa e pra vocês que já seguem aqui mais tempo no canal já sabe que eu sou sozinha né então eu trabalho fora das sete a cinco e cuido aqui da estufa e faço as vendas tudo sou eu sozinha né então é muita coisa pra gente fazer e pouco tempo mas eu tento me identicar o máximo possível quem quiser ver meu catálogo as plantinhas que já estão lá disponíveis maravilhosas tem muita coisa linda lá temos maruba temos reibol temos essa maravilhosa da violete tem muita coisa linda e se você viu alguma dessas aqui não tá no catálogo ainda pode me perguntar eu quero adicionar pra mim aquela lá eu adiciono pra vocês o número do whatsapp tá aqui em cima tá é só me mandar mensagem com seu cep que eu não responder na hora vocês me desculpem porque ou eu tô no trabalho ou eu tô resolvendo alguma coisa aqui em casa mas eu vou responder todo mundo pode ter certeza e por ordem de mensagem enviada tá então se você mandou a sua mensagem e quer uma plantinha que é única a outra menina mandou depois quem fechar o pedido primeiro leva tá lembrando que quem realizar o pagamento né primeiro que fica com a plantinha mas pessoal é muita coisa linda linda ainda temos ainda das lenduchas aqui algumas que sobraram ainda dessas maravilhosas aqui das coreanas tem muita coisa linda ai pessoal mudando de assunto olha que maravilhosa que tá ficando essas gigantes olha que lindas gente essas cores de inverno tão lindas olha só dragonas isso aqui normal pessoal olha só pra você ver ela tá com menos régua por causa do inverno ela seca as folhinhas de baixo e fica mais fechadinha é completamente normal estou precisando fazer muitas decapitações tá faltando tempo olha pra vocês ver tem que decapitar essa tem que decapitar essa midori tem midori não essa aqui é a gorgonzuruto tenho muita planta pra decapitar muito serviço pra fazer né pessoal muita coisa linda mesmo olha essa queen jean minha que maravilhosa que tá ficando gente olha quanta verruga olha que planta enorme linda 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 tem uma muda no catálogo disponível dessa lindoxa aqui olha só olha que coisa mais linda enorme ai muita coisa linda né gente pessoal então por hoje o vídeo de hoje foi esse se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever e assistir os outros vídeos tem muito vídeo maravilhoso no canal se você está chegando agora temos muitos vídeos lindos até o próximo vídeo tchau tchau